Os outros, não é? Neste caso, eu vou ler um poema do Ricardo Gilson Feio, que eu, curiosamente, meu poeta, Prémio Pen Club, 2013, com o livro Alphabet dos Astros, e um dos poemas dos muitos que tenho é este. Põe-nos olhos. Conversos emprestados e tímidas lágrimas e excitantes, despedimos o manto de segredos. Olho-te nos olhos. E pergunto-me se algum dia terás uma arte e arte que tarda em amanhecer. Respondo-te com dedos lânguidos, decorando o mapa do meu rosto ausente. Pouco importa um beijo que um dia prometi. Lembras-te? Vem desistindo a eterna muralha de excelência. Discutando, dizem-me. Estão-se dentro do céu amadorado, e nós, olhos nos olhos, e almas coadas, trocando cartas vazias, inventando serenamente uma nova palavra para amar. Palavra-mente. Voam os lábios enlaçados, murmurando-te a poesia a noite inteira. Não digas nada. Não digas nada. Uma grande poesia a noite inteira. Não digas nada. É que tudo o que já está escrito no livro é o destino. A sobre o desastro, sério e editores, Prémio Cane Club, Ricardo Gilson. Não diga-me. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.